A divulgação da pesquisa de emprego e desemprego para a região metropolitana de Feira de Santana revela dados interessantes acerca do mercado de trabalho dos municípios de Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho. A iniciativa pioneira da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, observou uma amostra de 4.500 domicílios entre os meses de julho e outubro de 2013. Dentro das perspectivas analisadas, a distribuição da ocupação nos setores de atividade econômica mostra o fortalecimento da indústria. A indústria na região metropolitana de Feira participa com mais de 12% do contingente de trabalhadores ocupados nessa região são trabalhadores industriais. Esse dado que a pesquisa revela, ele chama atenção porque ele é inclusive superior ao dado que nós encontramos para a região metropolitana de Salvador. Embora as indústrias tenham dimensões diferentes, em Feira de Santana, ela emprega uma quantidade relativa maior de pessoas do que emprega na região metropolitana da capital. As informações produzidas pela pesquisa também mostram que cerca de 60% das 498 mil pessoas a partir de 14 anos estavam participando do mercado de trabalho, seja na condição de ocupado ou desempregado. Já a taxa de desemprego total foi de quase 16% da população economicamente ativa, contabilizando 48 mil pessoas. O caráter excludente do mercado de trabalho se revela quando se analisam as taxas de desemprego por sexo, cor e raça, posição no domicílio e faixa etária. Mulheres, negros, filhos e jovens entre 18 e 24 anos são os sujeitos sociais com maior dificuldade de colocação e, portanto, que podem necessitar de políticas públicas para amenizar a situação. Armando Castro, diretor de pesquisa da SEI, diz que o fomento de informações para o setor público foi uma das motivações para realizar a pesquisa pela primeira vez na região metropolitana de Feira de Santana. Essa iniciativa foi uma iniciativa do governo do estado, entendendo a importância do município de Feira de Santana para a economia estadual, onde o emprego é crescente, onde os investimentos são crescentes, é uma região que está em constante desenvolvimento e nós precisamos lançar um olhar sobre a realidade do mercado de trabalho local. Então, a partir dessa constatação da importância da região, a partir de um movimento de articulação institucional entre a SEI e o Diese e também considerando o objetivo de fomentar o setor público com informações para planejamento de política pública no interior, cuja realidade é bastante diferente da região metropolitana de Salvador, nós tomamos a iniciativa de fazer o levantamento. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado.